Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Além do restaurante arrombado durante o final de semana, uma loja de roupas também foi alvo de ladrões. As informações são de que ao menos um criminoso entrou pelo telhado da loja estragando o forro PVC e perfurando parte de um forro de gesso. O local foi revirado pelo indivíduo que espalhou parte das roupas dentro do estabelecimento. O indivíduo fugiu levando apenas uma quantia de dinheiro ainda não informado. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia de Itapes que investiga o caso. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia de Itapes que investiga o caso.